Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um recebido de maquiagem Os produtos esses que eu recebi essa semana E compartilhei lá no Instagram Quem me segue e conferiu que eu fiquei muito animada e emocionada com esses recebidos Vou tentar fazer de tudo um pouco nesse vídeo E eu espero atender as expectativas de vocês Antes de qualquer coisa, preciso mandar um beijo pra linda Giovana Giovana, minha linda, um beijo Obrigada pelo carinho, um beijo pra sua mãe Fabiana Obrigada pela companhia das duas e carinho Saiba que é recíproco O batom de hoje é uma homenagem à Letícia Letícia que sempre me cobra pra usar batom mais intenso, mais escuro E pra todas as meninas que sempre comentam pra eu sair um pouquinho do nude Então, em homenagem a vocês, eu vim com um batom super intenso Que inclusive é o batom da nova linha da Ruby Rose, o Retro Matte E essa cor aqui é 176 Começamos com os produtos que eu recebi da loja Alica Nenhum me acompanha, sabe que eu já comprava há algum tempo nessa loja Pra minha alegria, agora é parceiro, doutor da beleza Faz alguns dias que eu fui na loja e escolhi alguns produtinhos, produtos esses que eu queria testar Pra compartilhar com vocês Vou começar por essa palhetinha aqui, palhetinha de sombra Chique Nude 02 da Dylos Inclusive já saiu o vídeo ontem Vou deixar o link aqui pra quem ainda não conferiu o vídeo A maquiagem ficou super bacana, eu achei muito boa essa palhetinha aqui Bem coringa, pra quem gosta de maquiagem mais de um tom nude Escolhi por sugestão da vendedora o pó bronzeador da Belly Angel Essa aqui é a cor 01, é o pó bronzeador matte E ela falou que é muito bom, que muita gente vai atrás desse pó Não reparem na minha unha gente, porque ou eu gravava vídeo ou eu fazia minha unha Eu optei por gravar o vídeo porque se eu fizesse a unha não ia sair tão cedo esse vídeo É um tom de marrom bem naturalzinho, acho que na pele ele fica mais pigmentado né Mas eu vou testar e conto pra vocês também depois Mais um escolhido da lojinha que também já apareceu aqui no canal Os lencinhos de maquiagem da Louis Ansi Que eu confesso pra vocês que gostei muito Ele limpa super bem, só deixa o link aqui também pra quem ainda não conferiu essa resenha Mas é um lencinho muito bacana E como eu falei com vocês, o que eu mais gostei foi a embalagem Essa tampinha aqui, isso mantém o lencinho múmulo por mais tempo E o produtinho que eu escolhi na loja foi o blush da Max Love Da linha Matte, deu 23 Penche Embalagem é preto, ó Esse é bem-vente à embalagem profissional, de maquiagem profissional O seu tom tem um fundo meio pêssego, meio coral, bem pigmentado também Vou aplicar aqui do lado do bronze Ó, muito pigmentado mesmo Super opaco e ele praticamente não esfarela Passei o dedo aqui e não saiu aquele monte de pozinho Próximo produto escolhido da lojinha O iluminador da Primark, da linha PS Esse produto aqui já é importado A loja, como eu já comentei com vocês, vende tanto produtos nacionais como produtos importados Também eu escolhi por sugestão da vendedora, que ela falou que sai muito Inclusive esse daqui era o último Ao olhar a gente diz que é um blush, né? De tão rosado que ele é Mas na embalagem diz apenas ser iluminador Tem umas partículas super douradas, bem cintilantes E aqui, ó Ó, não sei se vai dar pra ver direito Muitos de vocês gostaram também quando eu mostrei esse produto Eu vou testar e vou comentando com vocês Seja aqui no canal ou no blog Eu falei cílios postiços também A pessoa tá ficando viciada em cílios postiços Então eu escolhi esse par de cílios da Hello Mini Hello Mini, acho que é isso Cílios que me lembraram bem os cílios postiços da Force Kiss, daqui de New York Então esse aqui que é um pouquinho mais discreto E esse daqui que é um pouquinho mais volumoso Por último, também da linha da Dylos Nude Cada um tem o seu Eu escolhi esses dois batons Um é a cor Bala de Leite O outro é o 04 Rosé O Bala de Leite já usei também no tutorial de ontem Vou aplicar aqui pra quem ainda não conferiu É um nude com fundo rosado Ele é bem clarinho E esse aqui é o 04 Rosé Que já é um pouquinho mais intenso Mas também tem o fundo rosado Lembrando que aos poucos vou fazendo resenha de todos os produtos E não se esqueça que quem é leitora Quem é seguidora do Turda Beleza Ganha 5% de desconto Muito obrigada, Arica, pela confiança, pelo carinho E eu espero que vocês também gostem da loja assim como eu Agora vou compartilhar com vocês as novidades da Ruby Rose Tem bastante coisa bacana Principalmente batom Mandaram uma listinha aqui falando de todos os lançamentos dos produtos Vou lendo e vou mostrando pra vocês até pra eu não me perder A marca agora conta com a caneta delineadora profissional A base é um pouquinho mais grossa Tem a ponta fina Ó Pretinho é bem pigmentado, bem fininho E já posso contar pra vocês algumas coisas sobre esse delineador Porque o delineado de hoje foi feito com esse produto Confesso pra vocês que o delineado não tá lá essas coisas Tô mostrando assim pra vocês bem na realidade Porque eu tava com a mão muito frágil Como eu ainda estou por causa da minha alergia Inclusive meus dedos vão aparecer muito nesse vídeo Então quem não sabe, antes de qualquer crítica Ou qualquer observação Eu tenho uma alergia a produtos de limpeza Principalmente detergente Luva de látex Então só uma observação caso alguém não saiba E ache estranho Então é um delineador Tende as expectativas de um delineador Que é ser preto Tem pigmentação opaco E a ponta é bem precisa Quem tá treinando eu acho que é bem bacana Essa questão de não ter a ponta muito mole A marca lançou também dois lápis delineadores Para sobrancelha com apontador Marrom escuro e o marrom mais claro Com fundo acinzentado Marrom, aqui tá escrito escuro É, um marrom bem escuro Parece até que é cinza escuro O lápis é bem comprido E vem com apontador Então tem lápis também para olhos Na cor preto Do mesmo modelo, ó Com apontador E além dos lápis pra sobrancelha Também tem um lápis retrátil É a mesma cor do lápis Tem que forçar mais um pouquinho Que o lápis O lápis parecia ser um pouco mais pigmentado Olha a diferença É a mesma cor Mas olha a diferença Esse aqui é o lápis E esse aqui é o retrátil O retrátil parece que tem um tom mais natural, né? Lançou também corretivo com aplicador Naquele mesmo formato Dos últimos corretivos coloridos Aqui diz que são em tons de nude L1, L2, L3, L4 Nessa maquiagem de hoje eu usei duas tonalidades Que foram o L2 e o L1 Não usei o L4 porque eu achei a tonalidade um pouquinho mais escura A gente, eu vou bem prático Acho super bacana esse aplicador Esse é o L2 L1, vou aplicar aqui do lado L3 E o L4 Vocês podem ver o L3 é mais escuro que o L4, né? Então o L1 é bem clarinho Com fundo mais rosado L2 já é mais próximo do meu tom de pele Tem um fundo levemente amarelado O L3 já é mais escuro O L4 consegue ser um pouquinho mais claro Um tom de marrom um pouquinho mais aberto Que o L3 Então são corretivos de alta cobertura Tem essa textura cremosa Mas não chega a ser tão pesada Achei que essas tonalidades corretivas São bem diferentes dos corretivos Que foi lançado naquela embalagem tipo Glose Pra finalizar os recebidos da Hope Rose Tem batom mate bala Com nova fórmula retromate Diz que a linha conta com 20 cores de batons Textura veludada, mais mate Fácil aplicação e fixação A embalagem é a mesma que as anteriores Com a numeração da cor por baixo Acho que poderia ter colocado algum detalhe Diferente nessa embalagem Pra na hora de comprar não ter confusão Qual é o retromático Vale você ficar ligada na hora de adquirir E saber a numeração certinha Pra não comprar mate Ou achando que é retromate Eu achei que as cores dessa linha Estão bem mais intensas Bem mais escuros De fato bem confortável a aplicação Não posso dizer com relação ao mate Porque eu tô com o lip balm por baixo Então ele meio que deslizou facinho E eu acabo vendo um certo brilho De batom hidratante Então eu não posso dizer pra vocês 100% quanto a textura nos lábios Vou aplicar alguns aqui Esse daqui é o 210 Quanto a pigmentação eu achei ok Eu não apliquei várias vezes nos lábios pra pegar Pelo menos a primeira vista Essa impressão que eu tive Que é o 066 O 236 Me lembra uma cor de batom Que foi lançado no início Se eu não me engano É um marrom com fundo bem cinza Esse aqui já é um pouquinho mais clarinho É o 065 Ó tipo rosinha Olha gente Achei a pigmentação boa Tô bastante tempo com esse batom Não vamos levar 100% em consideração Como eu falei com vocês Tô com o lip balm por baixo Mas ó Transferiu Se vocês quiserem vídeo de batom Aquele desafio Deixa aqui seus comentários Que eu separo Trago aquele vídeo só com batom pra vocês Ruby Rose E mais uma vez Obrigado pelo carinho Obrigado por ter lembrado Do tour da beleza E das meninas que seguem aqui Pra gente conferir os lançamentos Em primeira mão Falando de Ruby Rose Lembrei de um produtinho Que eu comprei faz alguns dias Então esses inclusive Eu comprei Passando por uma lojinha Por acaso Nem sabia que a Ruby Rose Tinha lançado pincéis E logo adquirei Pra conhecer pelo menos dois deles Aqui vem o nomezinho Ruby Rose Pincel chanfrado Esse aqui o número é 32 E ele é um pincel chanfrado Mas bem fofão As cerdas são bem fofas Serve pra depositar sombra Até esfumar Eu costumo usar esses tipos Aqui Esses modelos Até na Gente, a raiz dos cílios inferiores Não testei ainda Ele tá bem limpinho Vou usá-lo essa semana E o outro chanfrado Que eu comprei Foi o número 28 Pra usar na sobrancelha Ou pra aplicar o delineador Só que esse daqui Eu acho que veio com defeito Então ele não é tão fininho Ele não fica Não é muito bom Pra aplicar o delineador Eu vou usá-lo mais Pra sobrancelha mesmo Eu não lembro direito o valor Mas foi menos de 10 reais Esse daqui Se eu não me engano Foi 8,90 Esse 6,90 Vamos agora Pra um recebido Que eu fiquei muito feliz também Muitas meninas Ficavam super eufóricas Eu também Que foi a primeira vez Que eu recebi produto Dessa marca E eu fico muito feliz Com esse carinho Reconhecimento Inclusive essa caixa Bonitinha Super recheada Da Louis Ansi Já digo pra vocês Que eu testei a grande maioria Na preparação Dessa maquiagem de hoje Então nessa caixinha Vieram os lenços demaquilantes Falei sobre eles Aqui no início Que eu recebi da Alica Veio esse trio Pra sobrancelha Inclusive eu comentei Que eu já tinha Mas me confundi Eu até tenho É igualzinho Só não é da mesma marca Aqui é a mesma embalagem Aqui é da Fenza Só muda a marca Vem a baixinha Dois tons de marrom Esse aqui mais clarinho Bem claro mesmo E esse aqui é o marrom Mais escuro Que eu não tinha gostado Muito desse da Fenza Eu achei a pigmentação Um pouquinho fraca E com esse daqui Foi a mesma coisa Eu não consegui finalizar A sobrancelha Finalizei com o da Ruby Rose Que de fato Aquele quarteto da Ruby Rose Tem uma pigmentação Um pouco maior Falei com vocês anteriormente Que eu tinha aplicado Lip Balm Pois então Lip Balm Esse da Louis Ancy Que é da coleção animal Louis Ancy Embalagem super fofinha Bem bonitinha Porque esse Lip Balm Aqui é um roxinho Tem um cheirinho de uva Bem adocicado Muito bom Eu senti meus lábios hidratados Tanto é que eu falei com vocês Que eu apliquei esse batom Aqui por cima E deslizou fácil O cheiro é maravilhoso Parece aquele babalô de uva Nossa Muito cheiroso E o vermelhinho De melancia O cheiro é muito gostoso Cheirou? Vermelhinho Veio a palhetinha Lovely Colors Aquela palhetinha Que é metade contorno E metade sombras Uma palheta só Com duas funções Na parte do contorno Vem esse marrom aqui Um pouco mais claro Ó Esse Um marrom Pele bem clarinha Bem branquinho Acho que vai combinar bem E esse tom aqui Um tom de pó Muito clarinho Que pra pele clara Acho que vai funcionar bem melhor As sombras são super coringas Tem preto Tem roxo Tem marrom E eu fiz essa maquiagem de hoje Com todas essas sombras Então vocês já estão vendo O resultado E a pigmentação dessas sombras Na real Porque eu já quis testar logo Pra contar pra vocês O branco é bem branco É super pigmentado Eu gostei bastante aqui na entradinha Pra deixar o mar mais iluminado Mais aberto Deixei esse fundo de roxo Um pouquinho mais evidente Já que a predominância Das cores aqui Das sombras Só não usei a sombra rosinha Porque eu achei que não precisava As outras cores que eu tinha usado Já tava de bom tamanho Sinceramente Eu achei a pigmentação muito boa E esqueci de comentar Essa palheta aqui É na cor A Acredito que tem a opção B e C Assim como a maioria Das palhetas da marca Então eu fiz já com essa palhetinha Forever Nude Também da marca Que eu vi na caixinha E eu tava louca Pra conhecer essa palheta E a marca tá bem com essa pegada Nude Forever Nude Palheta Nude Batom Nude Tem um tom de branco Que eu faço pra vocês Que o máximo que eu vou fazer É aplicar nos olhos mesmo Aqui no canto interno Como eu fiz nessa maquiagem Porque pra iluminar Eu acredito que não ilumine A cor dessa palheta também é a cor A Então até por isso que vocês estão vendo Que o marrom é mais claro Ó, é bem mais claro O tom da minha pele Ele ficou um pouco suave Mas eu concentrei bastante Porque eu queria ver De fato o resultado dele Assim, como contorno Apesar de ser claro O cheiro da pigmentação Ficou um contorno assim Mais natural Apesar de ter pesado na mão E vem esse blush rosinha Aqui ó Não é tão rosinha Ele é um pouquinho mais fechado É um rosa mais fechado Vou aplicar aqui ó Vou aplicar o branco aqui também Pra vocês conferirem ó O branco O marrom pra contorno E o blush Dei palheta de contorno Plate Concealer Da Louis Ansi Na cor B Eu já tenho essa palhetinha Inclusive tem resenha aqui no canal Eu só não sei se a cor é a mesma Deixa eu ver aqui É a letra B Mesma cor que eu já uso Corretinho que eu gosto bastante Só acho ele bem seco Eu sempre coloco algumas gotinhas De bio oil Pra deixar ele um pouquinho mais Fácil pra aplicar Um pouquinho mais emoliente Eu uso muito esse aqui ó Que tem um fundo amarelo E esse aqui que tem um fundinho mais rosado Sempre misturo os dois Vem um pó fixado também HD Studio Esse daqui ó Muitas meninas pediram pra testar E já usei na maquiagem de hoje Eu achei ele bem fininho Super leve Porque é bem acima do corretivo Ele realmente tem essa função HD Ele realmente tem essa função HD Que deixa o aspecto Que acaba deixando o aspecto da pele mais natural E que tem como função Deixar o aspecto da pele mais natural É bom pra foto Pra vídeo Ó Vem a esponjinha Eu só consegui tirar o pó Tirando essa tampinha aqui ó Porque não tava saindo de jeito nenhum Como primeiro teste Eu gostei do resultado Não evidenciou tantas linhas de expressão Não deixou aquela Aquele rosto Não deixou aquele rosto craquelado Deixou bem suave E acentou o corretivo Mas eu quero testar mais Pra contar pra vocês Mais detalhes E com mais firmeza também Do resultado dele Máscara de cílios da linha Mulheres incríveis Da Luizance Essa daqui é hiper volume Apliquei hoje também Mas não vai dar pra vocês verem bem o resultado Porque eu apliquei cílios postiços E o seu aplicador É bem semelhante Com o aplicador De uma das máscaras da Darius Agora eu não me recordo muito bem O nome da máscara Vieram os blushes também Da linha Mulheres incríveis Letra A Letra B Letra C Letra C Quem me acompanha aqui sabe Que eu já tenho E sou apaixonada por esse tom É um blush que não é rosa Não é coral Aquela cor super purinha Eu gostei muito dessa tonalidade As sombras são super opacas A embalagem é cartunada Eu particularmente gostei bastante Dessa embalagem Nessa maquiagem de hoje Eu optei por aplicar A cor B Apliquei aquilo do lado A cor C Essa aqui é a cor B E aqui A cor A A, B e C Veio nesse kit também Duas bases da linha Mulheres incríveis A base é essa Que diz ter super cobertura E veio a Promatte Base líquida Fondation Que ao olhar Lembra aquela base Da L'Oreal Promatte Eles enviaram a cor 3 E a cor 4 Da linha Mulheres incríveis Na maquiagem de hoje Eu usei a cor 3 Queria muito Ter usado essa base Aqui Promatte Porque eu gostei Tanto da embalagem Quanto da proposta De ser uma base mate Ter cobertura Preciso ser sincera com vocês Não ficou bem na minha pele Não sei se é o tom A cor dessa base É a cor B Mas assim que eu apliquei Oxidou muito rápido Ficou bem manchado E com fundo muito rosado É um rosado quase avermelhado Achei que essa da Mulheres incríveis Também deu uma leve oxidada Mas comparada com a da Promatte É bem menos Até porque vocês estão vendo o resultado Ficou um pouco melhor na minha pele Usei essa base aqui da Luizance Daria Mulheres incríveis Na cor 3 De qualquer forma Eu vou usar mais vezes Vou testar mais E depois eu venho contar pra vocês O meu veredito Até porque foi um Primeiras impressões Outro produtinho Que muitas de vocês comentaram E querem ver resenha logo em breve É o Deline A2 em gel Super Shine Que tá super comentado Devido a sua qualidade Quando eu abri essa caixa O primeiro produto que eu olhei Foi esse Porque há poucos dias atrás Eu tinha comprado Delineador em gel Pra poder testar Devido as indicações de vocês Confesso que nem testei direito ainda Podia ter esperado um pouco, né? Mas enfim, já foi Ó, é um potinho tradicional De Delineador E vem 3,3 gramas De Delineador Junto com o seu pincelzinho Chanfrado Então eu vou testar E depois venho contar pra vocês O que eu achei com mais detalhes Outro produto que eu tava super curiosa Pra conhecer e que fiquei muito feliz Quando eu vi Que veio nessa caixinha Esse kit de contorno facial Que vem junto com uma esponjinha Super interessante Também da linha Plate and Control Da Louis Ansi Um esponjinho bem bonitinho Redondo Vem um espelhinho aqui em cima No último compartimento Vem esponjinha Então ó Vem esse pó iluminador Inclusive é o iluminador Que eu usei hoje Ele não é aquele iluminador Que dá aquele glow Super brilhoso Assim Mas é um iluminado Bem suave O segundo diz que é um pó facial Mas eu tô achando ele bem rosadinho Pra ser um pó facial Eu usaria mais como blush O terceiro também diz que é um pó facial Esse aqui diz que é pó contorno Mas eu tô achando ele bem clarinho E o último diz que Corretivo facial Só que já é Mas olha esse tom de corretivo No meu tom de pele Eu usaria ele como contorno Ele é um pouquinho mais escuro Vem uma esponjinha também Junto desse kit Seca ela já parece macia Vamos testar depois Molhadinho Vem uma máscara de cílio Incolor Atrás de um espelhinho Ainda tá aqui na embalagem Ainda não tirei da embalagem Veio esse delineador em caneta Também da linha Mulheres Incríveis Deixa eu mostrar a ponta pra vocês A ponta é um pouquinho mais grossa Deixa eu aplicar aqui Ó, pigmentação Parece ser bem preto E o último Máscara pra sobrancelha Também da linha Mulheres Incríveis Aqui ó É um tom de marrom Tô curiosa pra conhecer essa máscara aqui Porque eu já vi alguns comentários sobre ela Confesso que nunca tinha testado Essas máscaras pra sobrancelha com cor Mas um produtinho pra testar Pra compartilhar com vocês Então esses foram os produtos recebidos de maquiagem Espero muito que vocês tenham gostado Porque eu tentei passar pra vocês Não só os produtos Mas meio que primeiras impressões já E não se esqueça de deixar aqui embaixo Nos comentários Qual produto que você quer que eu traga logo resenha Tô super curiosa pra testar tudo Com mais detalhes E trazer aqui em vídeo A minha experiência e resultado Se você gostou desse vídeo Já sabe Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou Se não é inscrito no canal Se inscreva Pra ficar por dentro dos últimos vídeos Muito obrigada pelo carinho de todas E a gente se encontra no próximo vídeo Grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo Tchau, tchau